Bom dia a todos, havendo coro regimental, presidente do Ministério Público sobre a proteção de direitos, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão em votação à ata da sessão ordinária anterior. Aprovada, passamos para o julgamento de processo com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com o processo 20.593. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trato os autos da pressão de contas da Defensoria Pública do Estado do Acre. Desculpe. Falei com o da Defensoria Pública do Estado do Acre, composta de dois volumes e cinco anexos de responsabilidade do senhor Dio Nobre Galeal, defensor público-geral, à época encaminhada a este tribunal de contas para julgamento em conformidade com a legislação pertinente. Toda a documentação apresentada foi encaminhada a DARFA e PGCE relatório preliminar de análise técnica de folhas 181, barra 210, verificando várias irregularidades sobre as quais solicitou a situação do gestor, conforme o artigo 48, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, para apresentar defesa quanto às inconformidades descritas nos sub-itens 19.1, 19.2, 19.3 e até o 19.13. E ainda as falhas descritas nos sub-itens 19.14 e 19.15 do relatório supramencionado. Citado, o senhor Dio Nobre Galeal, defensor público-geral, das folhas 213, barra 217, solicitou prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa. Apresentando as folhas 224, barra 289, que encaminhada a DARFA, a primeira inspetoria, exerou relatório conclusivo de análise técnica, concluindo pela ratificação das irregularidades apontadas no relatório preliminar, diante das seguintes impropriedades. Dois pontos a contrato 1624, não comprovação em face da pesquisa de mercado da vantajosidade em aderir à ata de registro de preços número 026, barra 2013, oriunda do pregão presidencial ao SRP número 052, de 2013, como determina o artigo 2º, parágrafo único e artigo 11 do decreto 5.967, barra 2010 e ainda a ausência de nomeação do fiscal do contrato, contrariando o artigo 67 da Lei Federal 8.666, barra 93, subito em 2.4.1. E assim vai, excelências, até os contratos da letra G, contrato 31.24 até 71.214, no mesmo diapazão. Assim sendo, eu passo a palavra ao novo procurador, que haverá similaridade com relação a esse relatório, excelência. Muito obrigado. Pois não, nobre conselheiro, com a palavra o procurador para o pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor John Nobre Galeal, defensor-geral, foi encaminhada a esta Corte de Contas em cumprimento à resolução TCE nº 87, barra 2013, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, alínea G. A análise técnica procedida constatou em seu desabono, após a fase do contraditório, as seguintes ocorrências. 1. Não comprovação, por meio de pesquisa de mercado, da vantajosidade em aderir à ata de registro de preços de outros órgãos, referente aos contratos, números 16, 21, 23, 25 e 34, barra 2014, descumprindo o artigo 2º, parágrafo único e artigo 11 do decreto estadual, nº 5.967, barra 2010. 2. Ausência de nomeação do fiscal nos contratos nº 16, 18, 31, 32, 34 e 48, barra 2014, descumprindo o que determina o artigo 67 da Lei Federal, nº 8, 666, barra 93. 3. Ausência de justificativa da necessidade de contratação dos objetos dos contratos nº 21, 23 e 34, barra 2014, descumprindo o artigo 3º, inciso 1, da Lei 8, 666, barra 93. 4. Ausência de publicação do extrato do contrato nº 32, barra 2014, no Diário Oficial, descumprindo o artigo 61 da Lei 8, 666, barra 93. 5. Ausência de controle no abastecimento dos veículos do órgão referente ao contrato nº 31, barra 2014, 6. Viagem de servidor em data anterior ao autorizado em portaria, contraria da orientação da Controladoria Geral do Estado, nº 002, barra 2013, anexo único item 1, a linha F, percebendo salários sem estar no exercício de suas funções e ausência de comprovação da existência do evento e da participação da servidora no mesmo, descumprindo o artigo 9º, inciso 4, do Decreto Estadual nº 6.854, barra 2002, alterado pelo Decreto Estadual nº 5.936, barra 2013. 7. Ausência de pagamento de diárias para o motorista que efetou o deslocamento do defensor público, Fernando Moraes de Sousa, descumprindo o artigo 1º do Decreto Estadual nº 6.854, barra 2002. 8. Ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, descumprindo o manual de referência, 1ª edição, item 4 do anexo 2, da Resolução TCE, nº 87, barra 2013. E 9. Ausência de identificação numérica nos processos de diárias, nº 376, 375, 712, 71, barra 2014. Bom, com relação ao item 6, supra, a servidora inicialmente viajaria no domingo para um evento que ocorreria nos dois dias seguintes. Aqui refiro-me àquele ponto em que a área técnica identificou que houve uma viagem antecipada de uma servidora e que não houve a comprovação de participação no evento. Contudo, viajou dois dias antes, ou seja, na sexta-feira, após o expediente, sem percepção de diárias nesses dias adicionais e sem comprovação de aumento na tarifa da passagem aérea, afastando, portanto, quaisquer suspeitas de irregularidade. Quanto à não comprovação da realização e participação da servidora no evento para o qual fora designada, cumpre destacar que o gestor trouxe aos autos uma declaração assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas, com firma reconhecida em cartório, dirimindo a dúvida posta pela análise técnica, a razão pela qual este Ministério Público de Contas considera sanada a falha inicialmente apontada. Após o pronunciamento ministerial de folhas 460 a 463, o gestor carreou para os autos uma nova defesa que deu origem a um relatório complementar de folhas 486 a 494. Em manifestação anterior, este parque opinou pela irregularidade das contas, considerando a falta de designação de fiscal nos contratos, a ausência de publicação do extrato do contrato número 32, barra 2014, e da falta de controle de abastecimento de combustível nos veículos do órgão. Ante as justificativas apresentadas, considerando que a publicação do extrato do contrato, mesmo extemporânea, foi comprovada, e que as omissões detectadas na gestão de contratos e no controle de abastecimento são itens que já foram corrigidos, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Defensoria Pública do Estado do Acre, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Dion Nobre Galeal, Defensor Público-Geral à época, com fulcro no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo como ressalvas os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 deste pronunciamento. É o paríssimo. Com a palavra o nobre relator. Excelência, como visto, não se tornar-se repetitivo eu ler tudo isso outra vez, que é o que está efetivamente nos autos. Assim sendo, adota, incorpora e transcreva na íntegra o parecer ministerial, que torna o meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, e aqui é um processo onde o gestor veio várias vezes e aqui mostra o quanto o tribunal, inclusive, incentiva o gestor a vir ao tribunal a prestar seus esclarecimentos. Então, como já ocorreu com aquele caso bem simbólico da professora Maria, Maria das Graças, então, nesse sentido, acompanha entre o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu vou me julgar impedido nesse processo. Pois não, conselheiro. Conselheira Lucinéia. Conrelatou, senhor presidente. Conrelatou, senhor presidente. Então, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Agradeço, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata-se de consulta formulada pelo senhor Charles da Silva Diniz, presidente da Câmara Municipal. Esse é o processo do DERAC? Desculpe-me, eu retiro de pauta o feito. Desculpe-me, essa foi falha nossa. E sigo com o processo seguinte. Excelência, desculpe-me. Como eu disse, trata-se da consulta formulada pelo senhor Charles da Silva Diniz, presidente da Câmara Municipal de Senda Madureira, quanto ao que dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, sobre espécie normativa, que a Câmara Municipal deve utilizar para conceder aumento ou revisão geral anual para seus servidores. A presente consulta foi formulada por autoridade legítima, com representação objetiva do quesito, versas sobre matéria de competência deste Tribunal de Contas, bem como veio acompanhada de parecer jurídico, portanto, em conformidade com o artigo 142, parágrafo 1º, item 5, parágrafo 2º, no regime interno deste Tribunal. Caminando à documentação da, foi elaborado o relatório de análise técnica de Folhas 11, barra 15, onde se considerou que a presente consulta preenche os requisitos mencionados no item 2, exame de admissibilidade, previsto no artigo 142 do regimento interno deste Tribunal, sugerindo seu recebimento e, no mérito, respondê-la, informando que a Câmara Municipal deve utilizar para conceder aumento ou revisão geral anual para seus servidores, lei específica, nos termos do artigo 37 e 10 da Constituição Federal. Recebi o presente feito, encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora doutorana, Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, as folhas 19, barra 22 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, senhor Charmes da Silva Diniz, acerca da interpretação do contido no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. O consulente indaga esta Corte de Contas sobre qual a espécie normativa que a Câmara Municipal deve utilizar para conceder aumento ou revisão geral anual a seus servidores, se por meio de lei específica ou resolução. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie, pelo que sugeriu o recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta, concluindo que, somente por meio de lei específica, a Câmara Municipal pode conceder aumento ou revisão geral anual de seus servidores, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. O processo foi encaminhado a este MPC em 10 de janeiro de 2018, e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro, em virtude de férias, e no período de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Examinando-se o feito, verifica-se que a consulta em tela preenche os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 142, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, visto que foi formulado por autoridade legítima e está acompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica, razão pela qual opina-se pelo seu conhecimento e pela análise do mérito. Aqui há uma transcrição do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que eu vou dispensar a leitura. Conforme se infere do dispositivo a remuneração dos servidores públicos, bem como sua alteração, somente poderão ser fixados por meio de lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso. Acerca da matéria também, a Suprema Corte tem reiteradamente decidido no mesmo sentido, e aqui consta o julgado do Supremo Tribunal Federal. Importa destacar-se que, tratando-se de lei que autorize a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a iniciativa, segundo a Corte Suprema, é do chefe do Poder Executivo, conforme as certas a seguir reproduzidos, e aqui também já decisão nesse sentido, ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese, no sentido de que a espécie normativa adequada para dispor sobre a fixação ou alteração da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal é a lei específica, observada a iniciativa privativa, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. É o pronunciamento. Uma palavra ao nobre relator. Sigo, no mesmo sentido, Excelência, e cientifique-se ao consulente dessa resposta e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, Excelência. Em votação, o Conselheiro Antônio Valeiro. Excelência, eu voto na mesma linha, mas assim, nós não estamos dando total entendimento à consulta, porque o que é que está por trás desta consulta? É uma consulta da Câmara, não é uma consulta do Executivo. É especificamente uma consulta da Câmara. Então, o que nós entendemos que está por trás disso? O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que diz o seguinte, o vereador só pode ter aumento se for pelo aumento geral, senão ele fica vedado durante quatro anos. Então, os vereadores estão tentando um aumento geral para o município para ter aumento no seu salário. Possível? Possível. Mas primeiro, porque vamos lá, o que diz o 39, 4º? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, que é o caso do vereador, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única e o subsídio de vereador é fixado na legislatura anterior, vedado o acréscimo de qualquer forma, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 3710, que é a exceção. E o que diz o 3710, que é o da consulta? A remuneração dos servidores públicos, o subsídio de que trata o parágrafo 4º do 39, que é o dos vereadores, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, segurada a revisão geral anual. Então, ele só pode ter aumento se houver uma revisão geral anual. E o que é esta revisão geral anual? É a revisão doente da federação, executivo e legislativo. Então, a iniciativa pela Câmara, sempre impossível. No 3710, a Câmara nunca pode propor que é o caso que eles querem. Ela tem que vir do executivo, porque vai atentar para executivo, de cabo a rabo, e para o legislativo. Então, não podem ter essa iniciativa. A Câmara não pode pedir a revisão geral. Só quem pode pedir a revisão geral é o executivo. Então, o que cabe à Câmara fazer? Dá aumento ao servidor. Só que neste aumento ao servidor, pode? Pode. Entra os vereadores? Não, não entra. E é aqui que é o problema, e por isso 3710. Então, entendo que está perfeita, a nossa resposta está perfeita, talvez não esteja explicando tudo o que eles querem saber, porque por trás do que eles querem saber está este nome de revisão geral para atender também os vereadores. Ele não cabe. E não há iniciativa da Câmara nunca para ter a revisão geral. Podem dar aumento ao servidor. A revisão geral que atinge o vereador, nunca. Então, talvez a gente pudesse, na hora da explicação, a tentar explicar um pouquinho mais isso que está no voto. Ó, é o 3710. Só que explicar que o 3710 da revisão geral é a iniciativa do executivo. e que a Câmara pode dar aumento, só que se der aumento, obedecido o limite da despesa pessoal e da folha de pagamento, tal não atinge o vereador. Então, que é a resposta perfeita. Talvez, assim, nós pudéssemos dar um entendimento maior, porque eles estão querendo saber este nome de revisão geral, porque revisão geral atende o vereador. E, se não houver revisão geral, não atende o vereador. Então, a campanha não é apenas colocando só essa. A primeira coisa que o vereador quer saber quando é eleito, quanto é que ele vai ganhar e quando é que pode aumentar. Eu fui vereador, fui presidente de Câmara. Eu acho que a resposta está implícita. É a obrigação dele saber o que diz a lei, saber que é de uma legislatura para outra. Eu não estou mexendo com criança. Eu mantenho o meu voto na íntegra. Eu acompanho o voto, Excelência. Meu voto é com o Conselho José Augusto. Talvez, ficando claro, que a iniciativa da lei de revisão geral não é da Câmara, é do Executivo. Só com esse adendo, eu acompanho o voto. Até se me permite aqui uma contribuição. Eu até peguei o processo novamente aqui. E, na verdade, assim, se a intenção deles era ter essa informação, não consta isso no processo. Não, não consta. Na pergunta dele, ele apenas quer saber se o aumento da revisão geral anual é por lei específica ou resolução. É só isso que ele quer dizer. Não, nada mais. Não, mas da Câmara. Sim. E não é. A pergunta, não, mas eu digo assim, a pergunta na consulta, o que ele está tratando é exatamente isso. Não disse a da Câmara do Executivo. Nada, nenhuma outra coisa. Não, mas e por que eles querem saber? Para saber se a Câmara pode propor a lei específica, porque lá não está inscrito. Não, que gera despesas. Não é. O 3710 não é nunca da Câmara. Não adianta a Câmara ficar tratando da revisão geral, porque não é iniciativa dela. Eu digo assim que dentro do que ele está perguntando, eu acho até que, no fundo, ele pode ter essa conotação de querer saber mais, mas no processo não dá para saber, não dá para interpretar isso. Eu concordo com você, Excelência, totalmente do seu raciocínio está correto, só que eu não vou fazer isso. Senão a gente vai responder além do que ele está perguntando. Sim, mas o fechamento da porta de criar uma lei de revisão geral pela Câmara, eu quero fazer constar no meu voto, de que esta lei não é originária, ela é privativa do Executivo. Este assunto não é da Câmara. Não é pertinente à Câmara. Então, assim, a Câmara fez a consulta. Porque senão, já que está em discussão, isso aí é pertinente, porque, veja só, eu lembro, eu também já fui vereadora, e eu lembro que tem vereadores, porque tem vereadores e vereadores. É aquelas pessoas que querem fazer um trabalho direito, correto, mas tem aquelas pessoas que chegam em alguns municípios e dizem assim, vou resolver o problema dos professores, vou resolver o problema de não sei o quê, não pode, de lá não pode sair. Todo mundo tem que saber. Então, é importante esse adendo, que fique bem claro. E, de qualquer maneira, de qualquer maneira, sim, na resposta, um ponto importante também, é que a gente está falando da competência privativa. Se ele for falar em revisão, ele já sabe que a competência não é dele. Ele, por não. A consulta é dele. Estou dizendo, mas como é que ele tem que fazer uma consulta com um assunto que não é dele, ele quer saber outras coisas. Não, vai que gola. Se a Fala tem de eu concordar a 5%, eu disse que eu escrevi isso, que esta lei não é privativa do executivo. Tudo existe, eu sei. O voto dele tem uma diferença. Mas eu acho que o conselheiro Zé Augusto acatou, não é? Não, não tem, não soma nem diminui. Simplesmente, consta só, vamos alterar o que eu acho que tem que ser obrigatório de idade, que é a sua. A ninguém dá direito à ignorância à lei, quanto mais um vereador. Bom, o conselheiro Zé Augusto acata, o conselheiro Antônio Cristóvão. A carta acompanhou o relator. Conselheiro, conselheira Siné, conselheira Nalu. É, recatou com o relator. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 24.490, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo do recurso de reconstrução apresentado pelo senhor José Altanizio de Sá, prefeito do município de Manuel Urbano, através de sua procuradora habilitada nos autos, senhora Raimunda da Luz de Melo Rocha, em face do acordo 1653, da primeira câmara, que apurava a responsabilidade pelo não envio ou envio intempestivo de arquivos previstos na resolução 87. E isto era referente aos dados contábeis do terceiro bimestre de 2017. Aí o gestor justifica, foi aplicada uma multa, e o gestor justifica que ele teve que mudar de sistema, que tinha problemas anteriores que ele precisava corrigir. A segunda espetoria opina pelo desprovimento do recurso. O doutor Paquê se pronuncia através do seu luxo procurador doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. A palavra do nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José Altanizio Tamaturgo Sá, prefeito municipal de Manuel Urbano, com a finalidade de reformar o acordo, o número 1653, barra 2018, da primeira câmara, proferido nos autos do processo número 24000, 2017, que determinou a aplicação de multa ao gestor, no valor de R$ 3.570,00, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela resolução TCE nº 87, barra 2013, referente ao terceiro bimestre de 2017. Regularmente instruído, manifestou-se pela rejeição das razões de recurso apresentadas e pela manutenção da decisão exarada no acordo número 1653. O processo foi recebido no Ministério Público em 8 de junho de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que o responsável alegou situação de imprevisibilidade decorrente da necessidade da contratação de um novo sistema contábil, em razão das falhas que se acumulavam no exercício anterior. Apesar disso, observa-se que o gestor, ao assumir o comando do Poder Executivo Municipal em 1º de janeiro de 2017, encaminhou ao tribunal as informações a que se refere à resolução nº 87, barra 2013, referentes ao quarto, quinto e sexto bimestres do exercício anterior, de responsabilidade de seu antecessor, ainda no primeiro mês de seu mandato, ou seja, em janeiro de 2017. Consoante, se pode observar, do quadro anexo, a este parecer, cujas informações foram extraídas no sistema SIPAC deste tribunal nesta data. No entanto, quanto aos três primeiros bimestres de sua gestão, o envio só foi feito a partir de 29 de julho de 2017, ou seja, após transcorridos 179 dias das primeiras remessas enviadas. Assim, não há como prosperar as alegações do gestor, por restou claro que, com o sistema anterior, era possível o envio das informações omitidas, enquanto o sistema novo era feito e testado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o pronunciamento. Palavra do nobre relator. Excelência, nessa mesma linha, então, o próprio sistema já havia sido utilizado pelo gestor para envio das informações anteriores, troca o sistema e atrasa. E nós demos uma tolerância até maio, que era quando manda a prestação de contas do município, até o final do segundo bimestre. Então, com isso, eu voto pelo recebimento do recurso e pela improcedência do pedido. É como o voto, mantendo a decisão da Câmara. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Não, pela votação, acompanhando ainda. É, conselheiro... Com o relator, presidente. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 21.168. Excelência, eu pediria para retirar de pauta este processo. Com a palavra, conselheiro. Obrigado, excelência. Trata, agora, o presente processo de inspeção na Prefeitura do município de Itarauacá para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em face de publicação de uma lei, a Lei Municipal 919, em 2017, publicada em dezembro do ano passado e que concedeu reajuste aos conselheiros do Conselho Tutelar de Itarauacá. O reajuste foi de 54,4%. Reajustou o subsídio dos conselheiros tutelares para R$ 1.930. No entanto, a despesa do município gera 60,92% da receita corrente líquida. A gestora alega em ofício que foi verificada a possibilidade de diminuir na Secretaria Municipal de Promoção Social e que haveria uma compensação, mas isso não foi trazido sequer aos autos, em que pese que isso também não seria tão importante assim. Então, foi citada depois disso, depois dessa manifestação na fase de diligência, mas na hora do processo foi citada e aí não apresentou resposta e o doutor Parqueiro se pronunciou através do novo procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhora. Nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, é recolhido os encargos sociais dos conselheiros? Se é visto isso no tribunal? Estão vendo? Porque a Receita Federal, ela exige que seja recolhida a parte presidenciária e como é... No processo aqui, eu não posso nem garantir que houve recolhimento, se está certo, se não está, porque o processo apenas está apurando um reajuste, ou seja, um aumento de pagamento fora da data. Eu que ouvi um processo recentemente da Receita Federal... Pedindo os encargos. Pedindo o recolhimento de todos os encargos dos conselheiros. Até porque eles prestam realmente um serviço durante quatro anos. Era só uma dúvida, nós estamos tomando em conta isso. que, na realidade, isso funciona quase como um cargo comissionado, eu acredito, que está previsto, que tem valores fixados em lei. Então, se eu tenho um valor fixado em lei, mesmo não sendo um servidor normal, é como se eu estivesse dando para ele um cargo comissionado. Não colheu, então estão cobrando. Isso, e está correto. Mas é que, neste processo, eu não consigo ver. Com a palavra do Nobre, doutor Alu. Sim. Trato-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para a realização de inspeção para a verificação de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Sobre a publicação da Lei Municipal nº 919, barra 2017, que aumenta os subsídios dos conselheiros tutelares da Prefeitura Municipal de Tarauacá, estando com as despesas de pessoal acima do limite legal estabelecido pelo artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 21 a 25, regularmente citada a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, que é do Sinerte, conforme certidão de folha 37. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 8 de junho de 2018. Compulsão dos atos verifica-se que a área técnica evidenciou que a gestora sancionou a Lei Municipal nº 919, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o subsídio mensal dos conselheiros tutelares, concedendo reajuste de 54,4%, estando acima do limite de gasto da despesa com o pessoal, estabelecido pelo artigo 20, inciso 3, a linha B, da LRF, no patamar de 63,47% da receita corrente líquida durante o terceiro quadrimestre de 2017, e 63,45% no primeiro quadrimestre de 2018. Ressaltou que, apesar da gestora ter apresentado uma redução de despesa com a retirada de nove cargos do processo seletivo, não representou impacto na redução de despesas com o pessoal, considerando o percentual de 63,49% em fevereiro de 2018. A Lei Municipal nº 919, barra 2017, encontra-se em descompasso com as normas de direito financeiro, com violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam da despesa pública, posto que o município estava com limite de gastos com o pessoal acima do permitido por lei, e não comprovou a diminuição dessas despesas. Outro sim, o parágrafo único do artigo 22 da LRF, estabelece que, quando a despesa total com o pessoal exceder em 95% do limite, é vedado ao município a concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, contratação de hora extra, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. Os atos que não observaram os requisitos determinados por lei ficaram sujeitos à invalidade. Com isso, deve ser demonstrada a origem dos recursos para seu custeio, conforme estipula o artigo 17, em seu parágrafo 1º, bem como deve ser realizada a sua estimativa de acordo com o artigo 16, inciso 1. Em observância ao disposto no artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve-se fazer comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais, e caso ocorra o impacto, este deverá ser compensado pela redução permanente de despesas ou aumento da receita. Ademais, é dever da gestora observar que o orçamento deverá ser suficiente para o atendimento às projeções de despesas, de acordo com o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, bem como o artigo 21 da LRF, fato que não foi comprovado, pois não há estimativa do impacto orçamentário financeiro neste exercício e nos dois subsequentes, e nem a declaração do ordenador de despesas de que o aumento tenha adequação com a LDO e o PPA. Dessa forma, a publicação da Lei Municipal nº 919, barra 2017, está enquadrada nas vedações previstas no artigo 22, inciso 1, parágrafo único da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Reconhecer a nulidade dos atos decorrentes da Lei Municipal nº 919, barra 2017, que aumentaram a despesa de pessoal da origem, sem observância aos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, nos termos do artigo 21, inciso 1, da mesma lei. 2. Aplicar multa à senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 5º, da Lei nº 10.028, barra 2000, combinado com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais. Notificar a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, para que, em prazo a ser licinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal, conforme o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, sobre pena de responsabilidade. E se abstenha também de promover atos que aumentem a despesa de pessoal, enquanto perdurar o limite acima do permitido em lei, e encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, em face da vedação, o limite da despesa de pessoal já se encontrava acima de 60%, em fevereiro, já em 63, então, continuando um processo, inclusive, de crescente após isso. Então, pela comunicação da nulidade dos atos praticados, a senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal do Taruacá, por editar a Lei Municipal 919, que resultou na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio, em face do aumento da despesa com o pessoal no período apurado, quando já acima dos limites definidos na LRF, com fundamento no artigo 21, inciso 1º, e artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101. Pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal do Taruacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4, da Lei 10.028, e na Lei Complementar 38, artigo 89, inciso 2 e 3, e no princípio da razoabilidade, no valor de 14.280, a ser recolhido no prazo de 30 dias, em virtude da prática de atos que resultaram em reajuste salarial, implicando em aumento da despesa com o pessoal, que já se encontrava acima do limite máximo permitido a patar o ato. terceiro, tendo em vista que a despesa pessoal da Prefeitura de Taruacá, em fevereiro de 2018, já se encontrava em 63,49% da receita corrente líquida, que se notifica a atual gestora para que, no prazo de 120 dias, proceda a correção das irregularidades e inunidades constatáveis no fato, para voltar a despesa ao limite definido na LRF, de tudo dando ciência a este tribunal. notificar a Prefeita de Taruacá para que surste os pagamentos futuros relativos ao reajuste salarial implementado pela lei, sob pena de poder ter devolução dos valores pagos. pelo acompanhamento desta decisão por parte da DAFO, em especial os itens 3 e 4, pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual, à presidência do TJ, ao diretor do Fórum de Taruacá, e à Câmara Municipal de Taruacá, após pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora? Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Eu coloco ao relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Coloco ao relator, presidente. Conselheiro do Siné. Com o relator, senhor presidente. Nalu. Senhor relator, só para me entender, essa lei, ela foi... Em dezembro do ano passado. Dezembro de 2017. Estão há um ano já recebendo... Estão há seis, oito meses. Oito meses. Implantado em janeiro. E o que nós estamos dizendo não é para devolver. É suste ou corrija. Então, há modo de acabar com esta nulidade. Acredito que sim. Estes são conselheiros tutelares. Tutelares. Se a prefeita conseguir voltar ao padrão, ela não precisaria fazer o ajuste, mas se não voltar, vai ter que cortar em algum lugar. Eu voto com o senhor. A unidade nos termos do voto do conselheiro relatou. Passamos para o processo 24.464. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se de embargos de declaração opostos pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins em face da decisão contida no Acordo 10.582, de 2017, Plenário TCE, de 7 de dezembro de 2017, preferido nos autos do processo 22.058, de 2016, referente à prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, exercício de 2015. No referido, o areste do Plenário da Corte decidiu, por unanimidade, nos seguintes termos, considerar irregular o fundo, a prestação do fundo, em face dos seguintes termos, em face das impropriedades apontadas pela DAFO. A, um déficit financeiro de 114.757,86, um pagamento indevido com locação de imóvel, C, não atendimento da finalidade pública da celebração do termo de cessão de uso de um imóvel, aí, pela condenação da senhora Carla Cristina, devolver devidamente corrigido a quantia de 65.100 reais, 65.100 reais, pela aplicação de multa, e multa também do 88. Notificar a responsável pela FUNCultura, nos termos de cessão de uso do imóvel 003-2016, e em um prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade. Em 16 de abril de 2018, a gestora, por seu advogado, regulamente constituído, protocolizou o pedido de folha 02-06, na qual alega, em síntese, haver omissão quanto ao item 2, acordo 10.582-2017, tendo em vista que foram feitas diversas considerações nos autos da prestação de contas sobre o imóvel, locado para atender necessidade da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, sem que tais considerações fossem devidamente analisadas por este Tribunal de Contas, de modo que a oposição dos recursos serve para que seja suprido essa omissão. Assim sendo, requer que os embargos de declaração sejam recebidos e autuados, suspendendo os efeitos da decisão, a fim de que seja prolatado novo acordo, considerando regular a prestação de contas da FUNCultura do exercício 2015. A Secretaria das Sessões emitiu certidão de folha 08, atestando a tempestividade dos embargos. O Adafo não se pronunciou em face da embargante não ter anexado nenhum documento à sua petição. O Ministério Público se pronunciou, se manifestou, a folha 1415. da Sua Excelência, o Sr. Procurador Sérgio Cunha Mendoza, pelo não provimento também. É o relatório, Sr. Presidente. Uma palavra do nobre procurador. Trata-se de embargo de declaração oposto tempestivamente pela Sra. Carla Cristina Oliveira Martins, responsável pelo Fundo Estadual de Fomento à Cultura, no exercício de 2015, por intermédio de advogado habilitado nos autos, com a finalidade de esclarecer possível omissão no Acordo nº 10.582, barra 2017, que a condenou a ressarcir aos cofres públicos a importância de R$ 65.100, além de multa assessora e virtude de pagamento de aluguel de imóvel, onde deveria funcionar a Casa de Leitura da Gameleira. O recurso foi autuado erroneamente como recurso de reconsideração. A embargante alega, em síntese, omissão quanto ao item 2 da matéria de defesa exposta no processo principal, que trata das considerações acerca do aluguel do imóvel. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 20 de junho de 2018. Os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. Compulsão dos autos verifica-se que não há pontomisso no acordo em questão, tendo em vista que o item concernente ao pagamento de aluguel do imóvel foi considerado na referida decisão. Segundo o recorrente, as alegações não foram analisadas. Na verdade, elas não foram acatadas, mas devidamente fundamentadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos, declaração, por ser próprio e tempestivo, para não mérito negar-lhe provimento. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. O mesmo entendimento do outro Ministério Público, senhor presidente, pelo conhecimento dos embargos e pelo seu não-provimento, mantida a decisão anterior e depois após pelo recorrente. Comenta, é o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto, como voto. Foi o voto. Conselheiro Antônio Jorge Mareira. Acompanho o voto, senhor mestre. Conselheira do Cineia. Com relator. Conselheira Nalu, ouveia. Com relator, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 23.249. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo de apuração de responsabilidade registrada e autuado em face da comunicação interna. 628, 16 de novembro de 2016, subscrita pela diretora da DARF, formando a presidência da corte, que é a inspeção in loco, realizada na Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, durante os dias 25 a 27 de outubro de 2016, constatou a, abro aspa, a ausência de empenho de todas as despesas do exercício de 2016 e a falta de repasse dos encargos sociais retidos nos servidores e do patronal à Previdência, durante a gestão do senhor Humberto Gonçalves Filhos, prefeito municipal. Após a realização de diligência, a DARF, segundo o IGCE, emitiu o relatório técnico de folha 15 a 18, confirmando a ocorrência das irregularidades acima destacadas, e apontando que a ausência do empenhamento das despesas já está sendo abortada no processo eletrônico, número 125, 255, referente à tomada de contas anuais da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, exercício de 2016, pelo que sugere que o fato seja apurado naqueles autos. Com relação à falta de repasse dos encargos sociais, a instrução apurou, mediante dados extraídos do processo 22.823, que o ente público não promoveu o recolhimento mensal do INSS e do FGTS dos servidores municipais no período enfocado, que, segundo a declaração do gestor, juntado ao mencionado processo, folha 08, ocorreu devido à Receita Federal reter mensalmente os recursos do município. Embora demandada pela DARF para apresentar informações sobre a dívida previdenciária de 2016, folha 14, bem como o montante da apropriação indevida da parcela descontada dos servidores, o gestor não se manifestou. Regularmente citada, a folha 23, o gestor mais uma vez não ofereceu resposta a esse tribunal, conforme certidão de folha 26 da Secretaria das Sessões. Com seu turno, o Ministério Público, junto a esse TCS, manifestou a folha 29, do parecer da lado do seletivo, do senhor procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. O presente processo decorre de formação da segunda inspetoria da realização de despesas sem empenho e falta de repasse dos encargos sociais no âmbito do Poder Executivo de Assis Brasil. Tais constatações figuram no processo número 22, 283, 2016, e foram atestadas pelo prefeito, à época, senhor Humberto Gonçalves Filho, nos termos dos documentos de folhas 7 a 9, A instrução teve dificuldades de acesso aos dados da origem, conforme considerações de folha 16. Citado o implicado em estado, o senhor Antônio Barbosa de Sousa, atual prefeito da unidade, a demonstrar as medidas de equacionamento da referida dívida, não houve resposta. Isto posto e caracterizadas graves infringências às normas legais, sugerimos a aplicação de multa responsável a teor do inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, o que não pode se repetir pelos mesmos fatos no processo 22, 883, 2016, sem prejuízo de envio do caso ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Senhor presidente, mesmo entendimento do doutor Ministério Público, e aqui imputo a multa pela aplicação de multa, o senhor Humberto Gonçalves Filhos, no termo do artigo 89, é no valor de R$ 7.140,00, a ser recolhido em favor da Fazenda Pública, dando um prazo de 30 dias em face da ausência dos desempenhos, despesas públicas e falta de repasse dos encargos sociais. durante o exercício de 2016, pela comunicação desta decisão a DARFO, para subsidiar a análise da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, relativo ao exercício de 2016, processo eletrônico, número 125, 225. Pelo encaminhamento da apurada desta decisão, a Câmara Municipal de Assis, Brasil, ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam e pertinentes, após pelo arquivamento. Essa multa, eu estou em dúvida se nós temos aplicado 14 ou se é 7, é 7, não é? Eu mantenho essa multa, então, Sr. Presidente. É meu voto. Só uma pergunta. Como existe uma situação de não pagamento de encargos, os juros e as multas decorrentes não são apuradas. só no processo de prestação de contas? Pronto. Em votação, com a palavra do conselheiro José Alves. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, este é um processo que foi feito durante o próprio exercício de 2016, numa inspeção, e que ele tinha reflexo se nós tivéssemos julgado ele em 2016. porque, como passou 2016, agora nós temos que julgar as contas, porque só daria certo este processo se nós tivéssemos tido uma ação imediata. Porque ele é o seguinte, na inspeção que foi feita pelo tribunal, a Prefeitura de Assis Brasil, xingou lá e viu que o pagamento era feito assim, quanto é que eu devo aí? Imite o cheque, paga lá. E há umas regras que existem na administração privada e na administração pública que podem não ser seguidas, mas algumas são obrigatórias. Então, numa empresa, num órgão, no mínimo de uma estrutura organizada, há algumas regras que são implícitas, como, por exemplo, aquela que diz assim, quem pede a despesa não autoriza, quem autoriza não recebe, quem recebe não paga, que é para haver um controle. Mas esta aqui eu exerço se eu quiser, se não quiser, eu posso passar por cima. Mas na administração pública, ainda acrescenta assim, e apesar de tudo isso, essa despesa tem que estar dentro do cobertor do orçamento. Esta eu não posso abandonar. Posso abandonar as outras, que são da boa administração. Mas esta, que é uma obrigação legal, eu não posso abandonar. E quando o tribunal vai a Assis Brasil, percebe que lá a despesa nem passa pelo orçamento. Ninguém nem quer saber do orçamento. Não empenha. Quanto é que foi ali? Foi comprado cinco quilos de arroz, vai lá e paga. Quanto foi lá? Ah, lá eu comprei os remédios do posto de saúde, vai lá e paga. Corretamente foi aberto este processo. mas ele, assim, ou ele tinha uma ação imediata ou ele acaba morrendo. Por quê? Porque depois disso já adentrou a prestação de contas. E aqui na prestação de contas é que eu tenho, então, uma foto exata do que aconteceu naquele ano de 2016. Então, este caso, eu entendo que o apensamento proposto pelo nobre relator está perfeito. Mas eu não aplicaria a multa, porque nós corremos o risco de aplicar a multa pelo mesmo assunto duas vezes, porque lá ele também vai ser analisado. E havia o não pagamento de encargos e reflexos a pagar na... E, portanto, não pagamento de encargos, eu posso estar cobertando, o resto é a pagar sem cobertura financeira. Neste processo, eu não consigo ver. No da prestação de contas, nós conseguimos ver. E este segundo assunto, inclusive, ele tem repercussão no Código Penal, que é quando nós mandamos pelo Ministério Público Estadual. Mas, para isso, nós precisamos efetivamente ter certeza. E aqui nós não conseguimos ter, porque a gente não entra na conta geral. Então, nessa linha, eu acompanho o voto do nobre relator pelo apensamento ao processo, deixando de aplicar a multa para ser analisado lá. É como vota-se. Conselheiro... Antônio Cristóvão, faz alguma alteração? Não, não. Não, é porque eu acho que essa multa, ela é pelo arco, ela é a partir do normal mesmo. Conselheira Lucinema. Eu vou acompanhar o conselheiro relator, senhor presidente, até porque, como o processo também vai ser anexado na PCA, é, obviamente, que quem vai fazer a análise ali precisa, como o conselheiro Malheiro Bem destacou, ficar atento para que não haja uma repetição da multa pelo mesmo tema. mas, aqui, o processo é autônomo, eu vou pela aplicação da multa, não é, e também pelo apensamento. Conselheira, na Lugo, é um caso específico ali, não é? Subsidiar. Eu voto com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro. Então, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, mantendo a multa. passamos para o processo 23.287 da nossa relatoria. Trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Sueli, de Sousa Mello da Costa, ex-superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre, em face da decisão contida no Acordo 9.635, 2016, plenário, zarada nos autos do processo 16.598, tomada de contas em face da não apresentação da prestação de contas do exercício de 2011. O Acordo Recorrido considerou irregular a prestação de contas com a devolução de valores e aplicação de multa. Aí, aqui, a multa foi de 3.564 reais. Bom, todavia, a análise técnica constatou que o Acordo Recorrido fora revogado por meio do Acordo 10.490, 2017, plenário, as folhas 195, sugerindo o arquivamento dos autos. Parecer ministerial as folhas 204, barra 205. É o relatório. Senhores, com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de recursos de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Sueli, de Sousa Mello da Costa, superintendente do Pró-Saúde, em desfavor de decisão proferida no Acordo 9.635, barra 2016, do plenário, que a condenou solidariamente com a senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa, na forma do artigo 54 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, a devolver aos cofres do Tesouro Estadual a quantia de R$ 64.932,61, decorrente de juros e multas, bem como ao pagamento da multa correspondente a 10% sobre o total a ser devolvido, atualizado monetariamente, nos termos do artigo 88 do mesmo dispositivo legal. A análise técnica procedida constatou que, por meio do Acordo nº 10.490, barra 2017, do plenário, a decisão prolatada no Acordo, a hora recorrido, foi reformulada, pelo que sugeriu o arquivamento do presente processo. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 17 de maio de 2018. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 188, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o Acordo, a hora recorrido, já foi reformado, por meio da decisão contida no Acordo nº 10.490, barra 2017, que decidiu pela sua anulação, bem como pela reabertura do processo nº 16.598, 2012, que é uma tomada de contas do Pró-Saúde, exercício de 2011, retomando a fase do contraditório, com vistas à individualização dos responsáveis, e respectivas citações para a defesa, e ainda pelo desapensamento do presente feito com encaminhamento a DAF para a instrução. Antes exposto, considerando a perda do objeto do presente recurso, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do feito sem julgamento de mérito. É o pronunciamento. O voto tem o mesmo entendimento ministerial e, logo a seguir, pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto em votação, conselheiro Antônio José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Aná Lugoveia. O relator. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 24.043. tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela contra a decisão contida no Acordo 9.479-2016 Plenário desarados no auto do processo 18.711-2014 apurar responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Porto Acre, primeiro trimestre de 2016. Aqui a relatoria do excelentíssimo conselheiro Antônio Jorge Malheiro. O plenário decidiu por unanimidade. Aqui a multa de 3.570. O senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, após conhecimento à decisão acima, recorreu e interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70, Lei Complementar Estadual 38.93, conforme se depende do protocolo acostado às folhas 2 dos autos e certidão às folhas 5. A segunda IGCE manifestou-se a folha 12 e 13 pela procedência do pedido de revisão, tendo em vista que, em recente decisão, esta corte de contas unificou as decisões das câmaras conforme publicado no Diário Oficial de Contas, número 794, de 2 de fevereiro de 2018. Parecer ministerial às folhas 9 e 18. É o relatório do senhor conselheiro, com a palavra o nobre procurador. Trata-se de pedido tempestivo de revisão interposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito de Porto Acre, contra o acordo número 744-2016 da Primeira Câmara, que o multou em 3.570 reais, devido ao não envio dos dados ao Poder Executivo referentes ao primeiro bimestre de 2016, conforme a exigência da Resolução TCE, número 87, barra 2013. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade sob a perspectiva do amplo direito de defesa, teor do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do Regimento Interno desta Corte, isto posto e, se enquadrando o caso na unificação de decisões das Câmaras da Corte sobre o assunto, no sentido da exclusão da multa aplicada no período, o que se deve estender ao presente caso. Sugerimos o recebimento do presente pedido e o seu provimento. É o pronunciamento. O voto tem o mesmo entendimento ministerial e pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo então prefeito de Porto Acre, o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, no mérito pela procedência do pedido, para reformar o Acórdão 744-2016, Primeira Câmara do TCE, para excluir o item 1 do mesmo, do mesmo Acórdão, pela notificação do então gestor, do resultado deste julgamento, pela recomendação atual gestor, que corrija nas próximas edições de espécie as falhas catalogadas. Logo, é a seguir pelo arquivamento usado. É o voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, após o nosso realinhamento, que até ficou consubstanciado em ata, passou a ter razão. Então, o gestor, e acompanhe na íntegra a vossa excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, acompanhe a vossa excelência. Conselheira Lucinéia. Voto com vossa excelência, senhor presidente, e peço também que seja colhido meu voto no processo 23.287, que também voto, acompanhando vossa excelência, nos dois processos. Conselheira Nalu Gouveia. Com o senhor. Senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 19.329, com a palavra a conselheira do Siné Benítez de Araújo. Senhor presidente, eu retiro esse processo de pauta. Pois não, conselheira. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, processo 124.285. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento também nosso procurador-chefe, doutor Sérgio, e conselheira Dulce, conselheiros, a todos aqui presentes. Cuido os autos da prestação de conta do Fundo de Apoio ao Cooperativismo, FAC, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Sebastião Sibar Machado Oliveira. Ele teve toda uma verificação, e o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, manifesta-se em a folha 17, em pronunciamento da lava do procurador, doutor João Isíro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra para o nobre procurador. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Sebastião Sibar Machado de Oliveira, foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 26 de abril de 2017. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou que não houve efetividade e operacionalização do fundo no exercício, sugerindo, ao final, a regularidade da matéria e o arquivamento do processo. Todavia, não acompanhamos a proposta da instrução, uma vez que a matéria já foi considerada ressalva pelo plenário desta Corte, nos autos da prestação de contas da origem, referente ao exercício de 2012, ante o exposto, tendo em vista que as medidas corretivas que o caso requer não se encontram compreendidas. No âmbito da competência do gestor do fundo, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade com ressalva das contas em tela, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 12, 38, barra 93, valendo como ressalva a inoperância do fundo de apoio ao cooperativismo, sem prejuízo da notificação dos chefes dos poderes executivo e legislativo estadual, para que tomem conhecimento do apurado e promovam as medidas que julgarem necessárias a bem da administração e do erário, de tudo dando ciência a este tribunal. É o pronunciamento. Uma palavra nobre reatura. Senhor presidente, é no mesmo sentido, só dando ciência ao senhor Sebastião Seba Machado Oliveira, responsável pelo fundo, para que tome as providências cabíveis. É no mais, no mesmo sentido, do Ministério Público de Contas. É o voto. Votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Maleta. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora. Conselheira do Cineia. Acompanho, senhor presidente. A unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra. É o mesmo sentido, senhor presidente, também um outro fundo, agora é o Funagro, é fundo agropecuário, exercício 2016, também o responsável é o senhor Sebastião Seba Machado de Oliveira, também nós tivemos a nossa verificação pela nossa IGCE, e o Ministério Público também se manifesta na palavra do doutor João Isílio de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Sebastião Seba Machado de Oliveira foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 26 de abril de 2017. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou que não houve efetividade de operacionalização do fundo no exercício, sugerindo, afinal, a regularidade da matéria e o arquivamento do processo. Aqui eu verifico que o pronunciamento ministerial é exatamente igual ao anterior, pela falta de operacionalização do fundo, estamos opinando pela regularidade com ressalvo. Conselheira. Obrigada, senhor presidente. É o mesmo sentido, senhores e senhoras conselheiros. É a falta de operacionalidade, então, regular com ressalvo, aqui a legislação e da ciência ao senhor Sebastião Seba Machado, responsável pelo fundo para que tome providências cabíveis. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Comprei em voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Comprei a relatora. Conselheira do Cineia. Qual é a relator, senhor presidente? A unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, a questão de ordem, eu queria, eu trouxe a decisão cautelar, apresentei semana passada, na quinta-feira, foi encaminhada ao Ministério Público de Contas, foi, já há o parecer do Ministério Público de Contas que vou deixar o doutor Sérgio Punha da lei. Então, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, noticiando a publicação da Lei Municipal nº 514, de 11 de julho de 2018, a qual autoriza o Poder Executivo a efetivar contratação temporária emergencial de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10 do artigo 27 da Constituição Estadual, quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, que atesta a despesa no patamar de 60,80% da receita corrente líquida. Devidamente autuado, o processo foi distribuído para a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, que expediu a medida cautelar de folhas 2 a 5, para que o prefeito José Augusto Gomes da Cunha se abstinha de praticar os atos decorrentes da lei acima mencionada, com vedação à prática superveniente de quaisquer atos inerentes à sua execução, estabelecendo multa diária de R$ 500,00 em casos de descumprimento da decisão. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 26 de julho de 2018, para cumprimento do artigo 21 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, antes da submissão da referida cautelar à ratificação do plenário da Corte, nos termos do parágrafo 1º do artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aplicável ao caso por força do artigo 172 do Regimento Interno da Corte. Compulsando os atos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. É ser disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso específico, a situação ainda é mais grave, posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos. O procedimento está respaldado nas normas vigentes e presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco do processo não ser útil ao interesse demonstrado, pois os atos dele decorrentes, a princípio, são nulos de pleno direito. Então, aqui a gente viu, assim, com uma certa preocupação, porque no momento em que o município aprove essa lei, o ato seguinte é fazer a contratação. Então, ante o exposto, este Ministério Público de Contas nada tem a opor à medida cautelar, adotada em todos os seus termos, inclusive com as implicações em casos de descumprimento. É o pronunciamento. Uma palavra, nobre relatora. Então, eu peço ao pleno a ratificação, já foi colocado, também tem a multa, aquela multa a partir do descumprimento, já foi encaminhado ao prefeito, até agora não houve nenhuma comunicação por parte do prefeito, e também eu espero dar conhecimento dessa decisão do plenário, da decisão que possa ser colocada ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Capixaba. Esse é o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Boa relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho a decisão da cautelação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Ô, Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente. Conselheira do Sinéria. Com a relatora, senhor presidente. Há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. As providências serão tomadas. Conselheira, encerrada a votação, passamos aos... Ah, o expediente já foi... As comunicações. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, e também comunicar que, na próxima semana, o fórum, que é o Foco, que é o Fórum de Prevenção e Combate à Corrupção, ele vai iniciar um ciclo de palestras. A primeira palestra realizada será na semana que vem, aqui no auditório do tribunal. Dia 9, não é? É, estava marcado para o dia 9. Eu até alertei que o dia 9 é dia de sessão aqui. Estava marcado para iniciar às 8 horas. Eu pedi para que isso fosse verificado com a escola de contas. Me parece que eles vão buscar uma alteração para o dia 10, para fazer na sexta-feira, ao invés de fazer na quinta. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que essa palestra já seja na semana que vem, com um conteúdo muito interessante. Eles vão fazer a apresentação do Foco, não só as entidades que integram esse fórum, mas também falar um pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Eu acho que isso é interessante até para incentivar um pouco mais o controle social. E, além disso, está também aqui como parte desse tema funcionalidade do portal da transparência, portal do cidadão, CIPAC, portal de licitações, o LICOM, que são produtos aqui do tribunal, e um referencial de combate à corrupção. Então, eu estou fazendo aqui, contribuindo com a divulgação desse evento, e eu espero que não só os servidores do tribunal, mas os gestores, todos que integram a administração pública possam participar desse evento. Vai ser muito interessante. Nada mais a comunicar. Obrigado. A sessão plenária do dia 9, ela já foi remarcada para o dia 10, inclusive foi encaminhada aos gabinetes, e a informação foi decidida já na sessão anterior, na semana passada, pelo presidente, essa alteração já. Então, ela ocorrerá no dia 10, sabe? O dia 9, a sessão... O evento é dia 9. O evento continua na data aí. Ah, ótimo. E a sessão é que foi para o dia 10. Obrigado. A informação dada, o evento é dia 9, e a sessão transferida para o dia 10. Com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Muito obrigado, senhor presidente. É só dizer da satisfação de mais uma vez estar com os senhores aqui, e lembrar que segunda-feira, o ato que está começando a ficar esquecido pelo Estado, é a Guerra do Acre. Eu digo Guerra do Acre, porque quando a revolução é interna, guerra é país contra país, que foi o que aconteceu com o Acre, em relação à Bolívia e Peru, e rememorar, espero que o Estado rememore aqueles nossos antepassados que fizeram com que sua filha, seus filhos e nossos filhos, tivessem, nossos netos, estivessem aí, excelência. Para que não se esqueçam disso, quero deixar rememorado aqui nessa tribuna, nesse momento. De mais um bom final de semana para todos. Pois não, conselheiro. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Uma forma, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comentar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, cumprimentar todos, e cumprimentar a iniciativa do fórum, palestra dia 9, também, no mesmo sentido, o conselheiro José Augusto, a Guerra do Acre, também, com a Bolívia, mas teve a guerra lá dos cruzerenses, com o Peru também. Conselheira do Cineia. De uma forma, senhor presidente, um bom dia a todos, reafirmar a importância do fórum e da nossa participação, do dia 10 aqui no pleno, e um bom dia a todos. Conselheira Nalu Gouveia. Eu também queria cumprimentar a todos e parabenizar o fórum pela palestra. da mesma forma, a gente reforça a importância do fórum, que trata sobre a questão da corrupção, e registrar aqui essa luta, que é uma luta de um povo que veio, não era querido lá, no sertão, nem foram esperados aqui, e criaram seu território. Seu território. É uma conquista, interessante. E poucas vezes se comemora como se deveria comemorar. Mas nós temos que registrar e lembrar esses bravos. Encerrada a votação, convocamos outra sessão para dia e hora regimental.